Ô mulher, traz uma cerveja aí, uma cachaça aí, tá calor minha filha. Vamos ver Cici. Tô aqui curtindo meu camping na roça aqui. Vindo... Fala galera, tudo bom? Eu sou o Bruno Kapfenberg, criador de Perro de Presa Canário. Mais conhecido como vocês, como Adlan Sendler aí, né? Do Presa. E no vídeo de hoje nós vamos continuar aí o treinamento da Lúria, aquela fêmea de Perro de Presa Canário que eu importei de Portugal. E também vamos abrir a defesa, começar a abrir a defesa do pastor holandês da Raíssa. A destradora que tá sempre aqui nos ajudando. Já peço a você que gosta de cão funcional, gosta de ver cão trabalhando dependente da raça, deixe seu like aí agora, se inscreva no meu canal, comente o que você quer ver aqui, que tipo de treino você quer ver aqui, tá? E aqui você vai ver, além de muito treino, vivência e dia a dia de Presa Canário, outras raças também, porque a gente adora esse mundo aí do cão funcional. Quero mandar um abraço pro Dryland Play Games. Deve estar pra almoçar agora pra ver esse vídeo aí, hein? Então vamos ali agora falar com a Raíssa e ver que tipo de treino nós vamos fazer hoje. Vem comigo! Vamos tomar um tererê, vocês gostam de tererê? Tem aí na terra de vocês tererê? Eu sei que aqui na nossa região a gente toma. Raíssa, tá só na vida boa, hein, Raíssa? Não. No piruzão dog? Não. E essa cadê ela aí? Vamos treinar? Essa daqui é húngara, tá na hora de começar já ela. Que raça que ela é? É um pastor holandês? Pastor holandês. Essa daqui a gente adquiriu pra minha defesa pessoal do meu marido, pra andar junto no carro. A mansa louca. A mansa louca. Raíssa, que treino que a gente pode fazer com ela hoje? O que você acha ideal aí? Olha, um treino de obstáculos, né? Um treino abrindo agressão com obstáculos. Ela é uma cachorra nova, tá com 7 meses, foi feita uma base muito bem feita nela, né? Uma base de caça, uma base de obediência, então a gente vai ver agora se ela vai pra cima ou se ela vai recuar. Ela já deu uns indícios que ela vai ficar boa. E é bem ágil essa raça pastor holandês, né? Muito ágil. Muito ágil. Isso que é legal. Às vezes pra quem vai no dia a dia carregar no carro, né? O que você quer mandar abraço aí pra galera? Meu grupinho dos meus aluninhos, né? O pessoal fez um grupo no WhatsApp. São adolescentes que se interessam muito por adestramento e eu tô ali dando uma força pra eles. É isso aí. Desde novo eles já estão querendo aprender. E quando tem uma pessoa pra incentivar, né, que tá no ramo, eles ficam mais sedentos por trabalhar. Então pro meu grupinho aí, abraço. Logo, logo a gente vai estar junto aí pra trabalhar aqui no canil. Manda eles vim aqui pra ser cobaia. Claro. Pra eles figurarem aqui. Apareceu aqui e vai ser cobaia. E eu sempre falo, ah, eu posso visitar o canil? Pode. Desde que você tome uma mordidinha num bite ao mínimo, né? Pra sentir uma dorzinha. Não pense que não dói, não. Gente, então é isso. Depois da vinheta eu vou voltar aqui com a Lurin, com o Boca Negra, filhote, nove meses, uma agressão altíssima, a Lurin, tudo louco da cabeça dos meus cachorros. Com a pasto holandesa dela, vamos ver se morde, agilidade. Tamo junto e depois da vinheta a gente volta. Tchau. Tchau. Vamos ir atrás de uma cerveja aí, uma cachaça aí. Tá calor, minha filha? Vamos ver se isso é. Tô aqui curtindo meu camping na roça aqui. Tô aqui curtindo meu camping na roça aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.